A mais antiga, mas calhar a mais conhecida No castelo, no boiço de Deus A mais antiga, mas calhar-se o olhar E assim desfaz-se por ver E azul e branco A rimeira, eu encosto a cabeça Ao levar da cama do testo Condenções voltadas à presa Na cama de um beijo Diz boa menina e nossa menina Da luz que os meus olhos tem E da loucura Teus teus loucos que lhes valem Porque é o que traz a porta e no olhar Cidade a pontos por dar E da loucura E da loucura A mais antiga, mas calhar-se o olhar E da loucura E da loucura E da loucura E de baile, mas calhar-se o olhar E da loucura E da loucura E da loucura Água ardente de vida e de dor que o faz cantar Lisboa, menina e moça menina Da luz que os meus olhos veem na cura Deve estranhas talas bonitas que fariam Pagão de razão, amada Cidade com luz, amada Toalha é a perna de vida e de dor que o faz cantar Lisboa, menina e moça, amada Cidade da nossa vida Lisboa, menina e moça menina Cidade com luz, amada Cidade com luz, amada Lisboa, menina e moça, amada Cidade da nossa vida